Olá maravilhosas e maravilhosas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso lindo e belo canal com muito muito prazer e alegria a gente tem aqui outro vídeo com vocês e para vocês e aí como vocês olharam no título gente sim irei comprar um guarda-roupa novo para os meus avós gente já faz era dia se eu queria compartilhar essa notícia com vocês porém né tudo no seu tempo aconteceu muitos imprevistos e aí agora deu para compartilhar com vocês direitinho aproveitei que eu tô aqui na rua aí vou aproveitar vou logo passar para dar uma olhada em alguma loja se pesquisar também para ver qual tiver mais em conta e comprar para eles minha avó tá bem feliz e meu avô também porque eu guardo a roupa dele gente tá bem velhinho né caindo os pedaços como a gente diz e aí quando chega lá em casa também eu mostro para vocês direitinho como tá né tá todo quebrado e aí eu tô só esperando mesmo titia que já tá aqui comigo resolvendo umas coisas eu vou resolver outras coisas com ela também e aí eu vou levar vocês eu vou filmar tudo para vocês tô muito feliz muito grato também vou tá realizando esse sonho com os meus avós já consegui reformar a cozinha deles ainda falta pintar e agora comprando também o guarda-roupa também então é isso fique nesse vídeo muito incrível especial também você é minha convidada e meu convidado para você que não é inscrita e não é inscrito se inscreva no nosso canal ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos deixa muito like também comenta bastante aqui no nosso vídeo compartilha o canal para todo mundo também me siga no Instagram que tá aqui fixado nos comentários aí tô por aqui pessoal esperando titia né aqui aquele bairro onde eu faço manutenção do aparelho ela tá indo lá no dentista também aí eu tô aqui embaixo acordando ela que eu venho resolver outra coisa e acabei que eu não consegui resolver então que eu não tenho que encaixar com gato né daqui a gente já vai para outro local a gente poder dar uma olhada nos guarda-roupa né pesquisar preço não tem tudo direitinho e aí vocês vão comigo também então é isso bora lá gente já já chegou ela vai fazer o que foi manutenção olha a gente top semana passada foi eu ó e agora ela veio gente meus dentistas tão sensível dolorido demais aí já estamos esperando a super para a gente poder ir lá para outro lugar que a gente vai para a gente dar uma olhada também lá nos guarda-roupa em tudo vamos bater um pouquinho de perna tô dizendo gente que eu tava precisando de uma companhia para bater perna já achei titia a gente vai de vez em quando para academia junto sai para uma loja sai para comprar andar sai para andar e é isso aí gente vamos lá e agora estamos esperando só o Uber chegar para gente poder ir porque eu tava com medo de não dar tempo na gente de ônibus e já vai dar quase umas quatro horas e daqui que a gente vai né que dá tempo em outra loja resolver outras coisas vai dar tempo no nome de Jesus e é isso gente vamos lá que nosso Uber já tá chegando e aí Se inscreva no canal. 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 Tudo pra fogão também. Tem vários tipos de boca. Olha as panelas. Ainda não tinha nem olhado essas panelas. Olha. Que massa. Tem também o ferro pra fogão. Muito bacana também. Pronto, meus amores. Comprei já a coisa do fogão. E aí eu tô indo bem aqui logo na Casa do Tempero. Olha o pombo. Pombinho, pombinho, pombinho. E é isso. Vamos lá agora na Casa do Tempero. Aí já vi que tem ali uma Casa das Bahias. E a gente vai logo ver outra loja também. Porque aqui, gente, nessa rua, ó. Central do Alias. Essa aqui é toda Casa do Tempero. Tem muitas lojas aqui de atacado. Aí tem Casa das Bahias, Liliane, essas lojas assim. Pra eu poder ver logo o guarda-roupa dos meus avós. Então é isso. Vamos lá. Chegamos aqui na Casa do Tempero. Esses temperos são muito baratinhos. Papo que eu vou levar. Que eu já sei porque a minha já acabou. Ó. O que mais tem aqui é tempero. Aí eu vou dar aqui uma escolhidinha. Nos que eu vou levar. Top, top, top. É barato, tia. Não é caro não. Aceita, com certeza, eu acho. Deixa eu procurar aqui alguém pra poder colocar pra mim. Ó, meus amores. Eu tô aqui fazendo a festa nos temperos. Tem tanta coisa bacana. Ó. Ó, ralho. Muito, 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 muito tempero que tem. Aí já escolhi aqui um. Eu só termino de pegar o saquinho pra poder terminar de colocar os outros ali. Eu amo vir nessa loja. Só gosto mesmo por causa das coisas que tem, né? Porque o atendimento não é muito bom. Até que essa atendente tá sendo bem simpática comigo. Graças a Deus. Tia Rafa fez as compras dela ali também, ó. Tá com a sacolinha dela pronta. Escolhendo as outras coisas pra ali também ainda ter muito mais. Já saímos lá da Casa de Tempero. Ó, o tanto de coisa, gente, que eu comprei. Chegamos um tanto doendo de pé. A gente também fez a festa na Casa do Tempero. Aí como eu falei pra vocês, pessoal, essa rua aqui é tipo como se fosse distribuidora de tudo, de alimento, essas coisas assim, que vende com preço mais em conta. Por isso que é bom vir pra cá. Por isso que a gente tem que comprar tempero aqui. Agora vamos lá, né? Finalmente ver o guarda-roupa dos meus avós. Tô bem ansioso pra filmar logo pra vocês, né? Pra mostrar pra vocês o que foi o modelo que a gente escolheu também. E vamos lá. Agora vamos finalmente ver. Tô ansioso também. Muito, muito, muito. Não esquece de deixar o joinha. Também comenta bastante aí nos comentários, viu? E compartilha o canal pra todo mundo. Se inscreva no canal, né, Tia? É, se inscreva no canal. Deixa o seu like. Isso aí. E comenta. Comenta. Bora lá agora. Já vemos aqui, olha. Aqui é a loja de americanas. Aqui é o bairro chamado João Paulo. Eita, solzinho bonito. Misericórdia. Estamos aqui chegando. Já estamos chegando aqui na loja Magazine Luiza. A primeira loja que a gente tá entrando. Pra dar logo uma pesquisada aqui nos preços. Aqui tem muitas e muitas lojas. É como se fosse o centro mesmo. Tudo que tem no centro tem aqui. Aí eu gosto muito de vir aqui na Magazine Luiza, né? Tem uns preços também muito em conta. Aí vamos ver se eu vou achar o que realmente eu quero aqui, né, gente? Que é o guarda-roupa. Que caiba no meu orçamento também, viu? E vamos aqui entrando. Eita, máquina de lavar. Tudo de bom. Olha essas geladeiras. Gente, foi aqui que eu comprei minha geladeira, viu? A pequenininha. E houve o arrependimento de não ter comprado uma geladeira grande. Senhor do céu. E esses conjuntos de panela. Meu Deus, a cara da riqueza. Olha, parece as panelas lá da parada da panela. Olha aí, gente. Que linda essa frigideira. Essas outras também. Eita, senhor. Eu mereço essa vida. Aí vamos aqui procurando. Aí a vendedora já tá aqui comigo, né, gente? Comigo com o Titia pra poder mostrar. Olha o tamanho desse guarda-roupa branco. Misericórdia. Muito grande. Ele é imenso. Aí vamos aqui dar uma olhada dentro dele. Tem vários compartimentos. Tanto de gaveta que tem. E isso só em uma porta. Imagina as outras. Olha aí, ó. Meu Deus, dá pra guardar muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Esse é quase duas vezes o tamanho do meu guarda-roupa. O de Deus não chega nem aos pés desse, gente. É pequenininho, coitado. O guarda-roupa dela. Olha esse outro aqui marrom também lindo. Agora só o preço, gente. Tá meio salgadinho, viu? Mas vamos aqui continuar dando uma olhada. É ruim porque aqui nessas lojas eles têm pouco, né, opção de mostruário. Tem mais é lá no site, né? No site deles geralmente tem mais opções. Mas esse guarda-roupa aquele é lindo. Muito lindo. E esse aqui, ó. Esse marrom ele é com chave. Eu queria também que fosse assim, que vai sair um espelho na frente, que eu acho bonitinho, né? E tem muita utilidade também, ó. Como tem esse compartimento aqui em cima. Aqui já dá pra colocar umas roupas em cabide. 18 vezes de 109 e 61. Corzinha marrom, ó. Chave pra poder trancar tudo direitinho. Olha, gente. Também tem bastante compartimento. Ele é um pouco menor do que esse branco. Ó. Muitas gavetas também. Aí tem um outro ali ao lado, mas ele é bem pequenininho. Acho que é tipo guarda-roupa de criança, eu creio. Não é muito grande não, ó. Como ele é bem pequenininho. Mas é fofinho demais. Olha, gente. Coisa lindinha. Tem até um espelho no meio. Aí vamos dar uma olhadinha também agora aqui, ó. Nos colchões. Na verdade é cama também. É colchão e cama. Os dois. Essas king, né? Queen. Só cama cheia. Que a cara da riqueza. Eita. Ó. Tem até travesseiro. Ó. 58 e 43. Agora também aqui tem essas televisões lindas e maravilhosas com esse som também. Gente, eu não gosto muito de som não. Vocês gostam? Eu não gosto de muita zoada de jeito nenhum. Eu gosto de som mesmo pequenininho. Aqui tem várias opções. Aqui tem esse conjunto de mesa também lindo com essa cor. Lindinho. Mesa de vidro. Tudo de bom. E aí no cartão deles eles passam até de 18 vezes. Pra pessoa tirar. A Tietchan já tá dando uma olhadinha também. Tá apaixonada já. Pelas coisas. Vamos aqui dando mais uma olhadinha. Pessoal, acho que eu vou em outras lojas pesquisar também, viu? Porque aqui eu encontrei pouca opção. Encontrei só três opções. Ó. Então olha essa televisão de X-Painese. A cara da riqueza. Que lindo. Olha. Eu nem queria reformar a minha sala e nem comprar móveis não. Mas agora já tô pensando em comprar. Olha que lindo que fica esse painel, senhor. Numa sala. Misericórdia. Eu não tenho nem estrutura pra isso. Minha casinha pequenininha. Ô, senhor. Não tenho nem estrutura pra colocar essa... Ixi. Tá lindo. Tem sim, gente. Tô brincando, viu? Não leve a sério algumas coisas que eu falo. Não. É só brincadeira. Gente, vamos aqui dar uma pesquisada em outras lojas. Agora estão indo. Em outras lojas. É ver também. Tem a Liliane aqui. Tem a Novo Mundo. E vamos entrar também. Porque, gente. Tá sacolada na minha mão. Tá tão pesada que minha mão tá doendo. Demais. Mas iremos agora em outras lojas. Pesquisar também os valores e preços também. Meus amores. Eu vim dar uma pausa aqui rapidinho. Pra fazer uma indicação de canal. Mais que especial. Que é o canal Cantinho da Joana. Gente, o conteúdo dela é muito diversificado. Muito interessante. Tem conteúdo na roça. Tem conteúdo sendo dona de casa, né? Colocando mesmo a mão na massa. Fazendo transformação na sua casa. Recentemente também, gente. Ela perdeu o marido dela, né? Pra essa doença terrível, né? Que é o AVC. Então, ela vem mostrando nas lutas dela, né? A barreira. Que é a dificuldade também. Que não é fácil. Né? Tendo que se virar agora sozinha. Infelizmente. E ela conta tudo em detalhado pra vocês. Então, gente. Vamos dar uma força no canal dela. Né? Até pra incentivar ela a viver, né? A continuar a vida. Porque a gente sabe que uma perca não é fácil. Ainda mais de um esposo, né? Do marido. Então, vamos incentivando ela, né? Assistindo o canalzinho dela. Dando like. Comentando. Comentários positivos também. Conto muito com a ajuda de vocês. Pra dar uma atenção especial nesse canal, meus amores. Viu? Tem vídeo de receita. Vídeo de faxina. Vídeo testando looks. Mostrando rio. Mostrando a roça também. Então, eu tenho certeza que vocês irão gostar desse canal. Com mais um testemunho, né? De uma pessoa. De uma inscrita. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a mudar também a visão. Então, o canal dela, gente. Tá fixado aqui nos comentários. Tá no link da descrição também. Conto muito com o apoio de vocês. Eu sei que vocês nunca me decepcionam nas divulgações. Sempre vão lá. Comentam. Fala que foi pela casinha do André. Gente, eu fico muito feliz e muito grato, né? Com esse carinho que vocês têm comigo de estar me ajudando. Tá ajudando outros canais também. Ajudando outras pessoas. Então, muita gratidão, viu? Vou deixar aqui o canal dela fixado. E vão lá, gente. No cantinho dela. Deixe atenção especial. Se inscrevendo. E também assistindo os vídeos, viu? E é isso. Bora pro vídeo. E aí, gente. Acabei de chegar em casa. Tô tão feliz. Tão alegre. Por poder, né? Ter conquistado mais uma bênção para os meus avós. Que foi a compra do guarda-roupa. Consegui pesquisar. Encontrei na Casa As Bahias. Comprei muito mais em conta, né? Fui na Magazine Luiza. Mas o preço tava muito fora do meu orçamento. Não deu de jeito nenhum. Queria ter comprado o maiorzão, o maior grandão. Queria, gente. Mas a gente tem que comprar. O que está no nosso alcance é onde o nosso bolso dá também. Sei que eu tô muito feliz. E eu também, gente. Sabe o que foi que me passou na minha cabeça agora um filme, né? Como sempre. Todas as conquistas de quando eu abrir um canal, né? Pra poder melhorar de vida. Melhorar de situação. Ver hoje em dia, né? Que eu tô tendo frutos. Que eu tô tendo retorno do meu trabalho. Só que, como eu sempre digo e repito, né? Não foi fácil de jeito nenhum, gente. Foi muito difícil. Se não fosse a minha insistência, né? Minhas tentativas, a minha fé e minha perseverança em Deus, eu não ia conseguir de jeito nenhum. Isso fica muito de exemplo, né? Pra todos vocês que têm um sonho. Que, às vezes, acham, né? E pensam que nem eu pensei. Que era distante, né? Que era assim uma coisa, sabe? Tipo uma distância absurda entre meu sonho e a realidade que tá acontecendo hoje em dia. E reforça ainda mais, gente. Eu fui certo e não me arrependo nenhum pingo em não ter desistido, em ter acreditado nos meus sonhos. Meus avós, desde o começo, sempre acreditaram nos meus sonhos. Sempre acreditaram, né? Que eu era capaz de conseguir. Mesmo assim, sabendo que era uma coisa, assim, bem distante. Eu fico muito feliz, né? Porque muitos eles já me ajudaram. Muitos eles me ajudam no começo do canal, né? Eles me davam dinheiro pra fazer uma compra. Me davam dinheiro pra me fazer um assunto pro vídeo, né? Pra gravar um vídeo. Me dava dinheiro pra me fazer uma receita. Mesmo com o pouco que eles tinham. Eles sempre davam um jeito, né? De me ajudar. Minha avó sempre participando dos vídeos, me ajudando. Então é muito gratificante retribuir, né? Pra eles. Eu lembro que quando eu trabalhava de cartina assinada, gente. Minha avó reclamava muito, né? Que a cama dela tava quebrada, quebrou. E ela tava dormindo praticamente no chão. E eu consegui comprar uma cama. Mesmo, gente, endividado com dívida até no último fio de cabelo. Mas eu comprei uma cama pra ela. Muito confortável. Depois ela me agradeceu muito. Eu fiquei muito feliz. Agora, né? Consegui comprar os pisos pra poder colocar na parede. Vou começar a pintar também. E agora comprei mais um guarda-roupa. Gente, é muita benção de Deus. Muita gratidão mesmo. A Deus. E por não ter desistido, né? Dos meus sonhos. E por eles terem também acreditado no meu sonho junto comigo. E agora tendo frutos, né? Do meu trabalho daqui do YouTube. Podendo presentear eles com esse guarda-roupa. E como eu prometi pra vocês, vou lá mostrar pra vocês o guarda-roupa deles. Que tá caindo nos pedaços. E aí vou mostrar lá pra vocês direitinho, gente. Gente, o guarda-roupa deles tá uma situação mesmo precária, precária, precária. E tudo que tiver ao meu alcance, vou fazer pelos meus avós. E vocês fazem parte disso. Que se não fosse a ajuda de cada um de vocês, eu não iria conseguir. Então é isso. Bora lá pra mostrar pra vocês o guarda-roupa deles caindo nos pedaços. Ó, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho, ó. Como o guarda-roupa deles já tá tudo caindo nos pedaços. Como eu disse pra vocês, já tá tudo torto. Ó, como já não presta mais muita coisa. Ixi, tá tortinho. Meu Deus. Ixi, até a porta já tá saindo, olha. Tá grudado só lá em cima. E aqui embaixo não tá mais grudado. Aqui embaixo também tá a mesma coisa, ó. Tudo velho. Ah, tá tudo torto, gente. Ó, caindo. Aí, ela tava mais que na hora de trocar por um novo, ó. Aí, por isso que Deus, eu tava falando bastante. Enfim, olha, gente. Olha a porta como tá pra vocês não verem. Eu tô mentindo. Ela tava caindo nos pedaços mesmo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui um pouquinho de longe. Pra ver direitinho, ó. Ó. Porta quebrada. Aí, graças a Deus, vamos tirar tudo isso ali de cima. Vamos dar, na verdade, uma transformação nesse quarto, viu. Na hora que chegar o outro, a gente vai tirar tudo direitinho. Vou gravar tudo e filmar tudo pra vocês. Esse hack também vai sair daqui. Essa acumulação de coisa aqui, gente. Vai acabar em nome de Jesus. Isso aqui também a gente pretende tirar. Porque já tá velho, né. Quebrado. Enfim, vamos organizar tudo direitinho. Aí eu mostro tudo direitinho pra vocês depois, viu. Então, é isso. Pois é, meus amores. Tô bem feliz. Tô muito contente. Queria muito ter filmado logo a reação de Deus. Eu não ia mostrar pra vocês. Mas ela tá cuidando do meu avô. Tá resolvendo outras coisas também. Aqui tá correria hoje. Não é brincadeira. Mas, quando chegar tudo direitinho. Vou mostrar pra vocês quando eu estiver montando. A moça lá disse que não ia demorar muito. Amanhã ele já pode entregar. Então, depois de amanhã. Então, conforme chegar, já vou logo mandar, né. Montar, gravar. Gente, eu vou gravar, sabe. Bem detalhado mesmo pra vocês. É porque hoje mesmo eu comprei, né. Mas foi na correria gravando pra vocês. Porque eu tinha muitas e tenho muitas outras coisas ainda pra fazer. Mas os próximos vídeos vão ser muito bem detalhados, né. Vocês sabem que eu não gosto de gravar vídeo curto. Eu gosto de gravar vídeo longo. Pra mostrar mesmo o meu dia completo pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade. Comprei o guarda-roupa para os meus avós. Ai, gente. Tô muito feliz. Meu Deus do céu. Tô nem acreditando. Já agradeci tanto a Deus. Já agradeci tanto a Deus. Que parece assim que eu tô sonhando, viu. De pouco a pouco a gente vai conquistando as coisinhas, né. Com muito trabalho. Com muito esforço. Com muita dedicação. Com muita luta. A gente vai conseguindo de pouco a pouco, viu. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu. Não esquece de deixar o joinha. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificações pra não perder. Na hora que o guarda-roupa chegar e eu mostrar tudo pra vocês, viu. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelo apoio. Tô muito feliz. Obrigado a cada um de vocês de coração, né. Porque vocês fazem parte desse sonho. Dos meus sonhos. Dos sonhos dos meus avós também. E é isso, meus amores. Vou deixar os vídeos no final. Não deixem de assistir. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau.